Amém, você tem liberdade de adorar a Ele, você tem liberdade de adorar nos reis do Espírito que está presente nesse lugar. Eu não sei como tu entrou aqui, mas a minha Bíblia diz-nos que confia no Senhor, se é como os montes e se aonde não se abala. Então não te abala, confia nele, espera nele, ainda tem mais a palavra de Deus Cristo, que Cristo é eu ao teu lado, mas você é uma cidade divina, você é uma cidade divina, então adora nesse momento, confio em você para se pôr em pé. Vamos orar por aqueles que estão fazendo a campanha, derrubando o gigante da sua vida. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, eu não sei qual é que está te afrontando, mas uma coisa eu sei que nesta noite ele vai cair por terra. Aqueles que estão fazendo a campanha, por favor, chegue aqui à frente. Nós iremos orar e ter ceder ao Senhor pela sua causa, por aquilo que você está precisando. E eu tenho certeza que quem espera que esta noite, é a noite da sua vitória, é a noite do gigante que vai por terra, é aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Chega lá, cheia da lavagada. Chega lá, cheia da lavagada. que vai te agradecer. Segundo o Senhor, eu estou aqui intercedendo, Senhor. Pelo seu céu, pelas mães-se, por essas adolescentes, por essas crianças, por esses jovens que estão aqui na frente, ó Pai. Eu sei, Senhor, da Tua Palavra, Deus, quando os dois comportares aqui na terra, será comportado no céu. Pai, nesta noite eu venho te pedir, Senhor Venha entrar, vou pôr uma providência, Senhor Mais uma vez, Senhor, esse gigante ar vai por terra Pai querido Pai Santo Eu não sei o que é o pedido, Senhor Eu não conheço o coração Mas se for a enfermidade nesta noite, Senhor O Senhor é o médico dos médicos, Pai Se for porta de emprego Senhor, abre porta onde não acorda Pai querido Pai Santo Se entrou aqui triste, Pai Senhor, o Senhor é aquele que dá alegria Pai querido Pai Santo Se for o Senhor, a restauração da família O Senhor é aquele que restaura O Senhor é o que tem poder no céu É o Senhor que tem poder aqui na terra Pai querido, eu estou adorando Aquele que é o terceiro dia, Jesus Eu estou clamando Aquele que está em nosso peito nesta noite E o Senhor lhe dá derramar, Senhor glória Eu estou aqui, Pai O terceiro dia, setembro mais uma vez E eu tenho certeza E eu tenho fé, Senhor E essas pessoas irão testemunhar Irão dizendo o milagre que o Senhor fez Daquilo que o Senhor fez na sua vida, Pai Eu tenho fé e acredito, Senhor Pai querido Pai Santo Muito obrigado, Senhor É o que nós pedimos E desejamos e agradecemos E aí E aí